Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. E você torce aqui no SBT, começa a rolar a emoção no campo do SBT. O jogo duro, o jogo pegado. SBT, a TV que tem torcida. Seu lance, sua chance, faz um esporte em bet aí. SBT, a TV que tem torcida. Claro, conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Um bombardeio pra cima do goleiro, ele fez mais uma grande defesa. Pra fazer a defesa. Bem aberto, recebe. Volta a bola. O toque curto. O toque curto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time, a questão só agora... Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. Ele luta por ela, é guerreiro. E é o tipo de bola. E é o tipo de bola que se passar faz estrago. Ele luta por ela, é guerreiro. Vai ficar difícil passar em cima dessa defesa, né? Não vai dar não. Passamos de 15 minutos. A tentativa com ele. Já vai subindo mais uma vez. Ué, esse hábito é meio esquisito, né? Ele tá perto do lance, manda seguir, aí ele fala assim, aí dá um tilt nele, aí pega no tranco, fala... Opa! Tem um certo delay. Foi Paulo. Foi Paulo. E aí... Regulação... Diz... Segura. E aí... agora é... Segura. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí